Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Na Acaia, São Sátiro, Marte, o qual passando diante de um hídro com um sopro e fazendo ao mesmo tempo sobre si o sinal da cruz, o derrubou, pelo qual foi derrubado. No mesmo dia, Santo Arcádio, Marte, ilustre por seu nascimento e por seus milagres. Na África, os santos mártires, Zótico, Rogato, Modesto e Cástulo, com 40 soldados também coroados de martírio. Em Tívoli, São Zótico, Marte. Em Efésio, a paixão de 42 santos monges, os quais atormentados com grande crueldade por defender o culto das sagradas imagens, deram fim ao seu martírio em tempo de Constantino Coprónino. Em Ravina, São João, Bispo e Confessor. Em Verona, São Provo, Bispo. Na Inglaterra, São Benedito, Abade e Confessor. Deu gratis.